para espirrar cara que porra de espirro foi esse caralho esse foi o espirro mais estranho que eu espirro na minha vida e eu não esperava por um espirro desse que porra foi essa moleque ta pegando a manhã de espirrar fazendo voz de anime cara toda vez que eu espirro é assim mano vai se fuder é sim eu juro cara eu juro mano o que que passou porra ai na moral foi muito estranho